Cara, eu duvido muito que isso vai dar certo, mas vamo lá, vai, eu vou me arrepender muito disso. Vai. Cara, eu tô com medo. Eu não vou agora, logo no começo, obviamente, porque eles têm uma meia. Espera, um, dois, agora. O último have done? Peguei o... Alguém morreu caindo a um Lúcio. Eu peguei o Genji deles. Foi uma vitória. Só que tinha. Ai, o lagado. Errei. Oh, obrigado. E sempre. Tem 10 Sentries aí no carrinho e ninguém me avisou. Héroes nunca morreram. Obrigado, Kylo. Oh, boy. Ah... Oh, valeu. Essa vitória. Essa vitória. Descobre a vitória. Muito obrigado. Muito obrigado. Não dá. Tipo... O time joga mal pra caralho. Eu sei. Eu ainda tô com... Eu tô com duas eliminações porque eu tô com ouro, Chico. Tô gostando da ideia. Eu tô morrendo. Eu tenho um ult. Não tá bom. Não vai. Não tá bom. É agora. Eu paralisei eles. Eu paralisei eles. Cadê? Não vai. É agora. Não. Não vai. Não vai. Quem já tá preso atrás de você, Chico? Eu 굉장히 segurando eles. Oh, realmente? E aí mesmo? O que está acontecendo? Basta Nice Oh my god Why me god Nossa Morreu Foda estranho Estou dando certo É agora não da pra eu ir lá não com muito miado Nossa, a healer é uma bosta Por que isso está acontecendo? Eu tenho enviado nossa porra O que foi porra? Eu me acertando Oh, 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 oh... que ele está na morte capturou? Ficou por favor Diga meus Tá, eu vou tentar ser um pouco de tanque agora, em vez de... That guy. Nem sei como eu tô jogando de Zara, velho. Mas tudo bem, é a minha primeira partida do dia. Pega ele, pega ele, pega ele. Eu tô vindo bem. Não dá pra eu dar teste? Olha, eu preciso alguma barreira, se quiser. Peraí, ainda não. Ué, eu tô falando que não era errado, velho. Peguei a Ninja. Nice. Não tá bom. Vou te teleportar! Não vai. Peraí, eu tô... Dê-me outro jogo. Não. Ah, beleza. Ah, não, não. Pergunto por isso se ele vai entrar. Eu vou entrar? Sim, vai? Puta merda, eu errei. Encervou? Não, eu não acertei o... coiso. Ah, bom. Oh, me aceitei? Já aceitei. Ai... Eu não consegui acertar o Roadhog, acertei só o Lúcio e não engano. Muito bom. Bom, bom. Muito bom, Manito, filho de puta brasileiro. Só que bom. Eu me deixo. Cadê a Galena? Cadê a Galena? Espera aí, o que agora? Espera o Shield aí. Ah, que beleza. Ah, que beleza. Ah, tá bom. A tua cara você até cumpre. Ah, eu não quero ganhar dinheiro. Ah, isso aí está dinheiro. Eu me deixo. Tomei por outro jogo, meu Deus. Eu não vou deixar ele. Ah, eu não vou deixar ele. 最近ões fechadas aqui. Ah, eu vou deixar ele. Ah... Agora eu quero deixar ele lá. Ah, eu quero deixar ele lá quando eu deixo se eu deixo aqui para a volta. Ah, eu vou deixar ele. Ah, eu vou deixar ele lá quando eu sou umancies. Eu não sei o jogo de Reinhardt Hum, Chico Agora você pega isso, Chico Mas ah, moleque Vou dar um stack mesmo Tem uma Windermaker agora Usa, 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 Chico, Chico Ah, não sabia dessa Você pode salvar os amigos e eu também, que estou morrendo Ah, não sabia É coach, coach do TF, cara É o Gangel aí em cima Eu estou tomando dano ali Os FPO pode dar cheats Toma meia 3 Tava meia 3 Boa, moleque Mano, eu ganho até um obrigado Caralho, quantas Câncer, velho Quantas Ebit É muito O astral da lendária Tô vindo o Genzo, parece Oh, boy Tem uma galeria na esquerda, hein Rola uma luta ali Não consigo voltar, o que está acontecendo? Mano Eu estou no fogo Eu estou no fogo Todo mundo me acompanha Todo mundo me acompanha Tô brincando de Demon Man no T-Port 3-2 Você morreu Ninguém mata a porra Não Se a energia estiver acabando, você aperta o botão direito Eita Esse ult É que tipo O... De alguma merda Tem merda essa porra dessa O bom é usar o ult Pra você ficar com energia É Cuidado Cuidado O... O... Gange aí em cima A Mei Uma Mei congelando a Mei O... 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 Fecha, Miche Da Morragar Joga a direita ali, tio O... 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 Aoi O... Eu odeio essa porra Tá Não vai rolar não Vamos pra cá O... 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 Ahn... Ahn... Droparam a batida. Hehehe. Vem aí. Alguém pisa. Oh não! Não vai rolar. Com 98 de... Matei. Vai! Vai! Luta! Luta! Adianta morrer. Awww... achei que ela ia lutar... Ah! Foi bom! Não foi tão ruim. Nem pode ser pior. Oh! Nossa! Que câmera do Ganja. Que ia ser muito pior. Pega o jogo. Nossa! Que olhar sexy. Um cara de ganso. Um cara de ganso. Um cara com a A.K.A. Pescoceira. Ele congelou. E aí matou os três. Ahn... Olha a mesa. Sobeu na parede, não conseguiu. Ahn... Foi uma sala. Muito bom. Pride. Abate com energia alta. O André fica bravo sem entrar na sala, ó. Por quê? Não sente? Ué. Ué. Uma e-ra de portal costada É um carail da prudência. Foi muito bem penal dela. foreigner. A Lac Bauant . Mesmo pensando como que, Talvez um carail da prudência, Problema, rua menos personal. Um cara por Users.... Um cara, rarraba... Uma possibilidade. Um cara deammersal... 4, 4, 3, 3, 2, 1. Atacadores incêndidos. Isso, eu tiro em mim, meu. Vai, deleu. Nice. Kill me, McCree. Thank you. My thanks. Oh, just a scratch. Bust. O que do diabo? O que aconteceu? O Roft bateu, meu. Kill me. Lol, o cara eu tô... Bust. Oba, nada. Errou. Ele acertou 2 headshots. O Reinhardt tá super meado, cara. Taba. O cara não morreu. O cara não morreu. O que? O que é aqui? O que é que tem aqui? Muito merda. Lol, por que tem um soldado aqui? Eles tem uma Kreen ali, ó. Lá em cima, no... Matei. O Reinhardt pegando o carrinho. Cadê o carrinho? Eita, o carrinho foi ali já. Ele empurrou sozinho o negócio. Eu nem vi, velho. Eu tava super distraído. Deixa eu pegar esse ganso. Bosta. Eu tô aqui no carrinho, viu? O que você tem sempre aqui, meu amiguinho? O que você tem sempre aqui, meu amiguinho? Vamos com o carrinho. Que é isso? O 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 que vai dar essa merda? Oh meu Deus! Se tu quiser pular lá... Espera que eu tô em super desvantagem aqui. Filha da puta, morre! Eu prometo. Minha ultima está pronta. Vamos fazer isso! Caralho, batalha. Posta. Esse Hans é inteligente, não é que nem o do nosso time anterior, Chico. Ele fica atrás do meu escudo pra atirar. Aquele Hans com cérebro de galinha. Isso tá estranho demais. É que o outro não fazia isso. É a coisa mais simples. Cuidado com a porra do McCree em cima. Pega ele. Não dá. Não sei de onde vai vir o dragão. Sim, me alimenta. Sim, me alimenta. B****. Oh oh. Oh não é bom isso. Eu consegui salvar alguém. Eu consegui salvar alguém. Você não vai não fazer isso. Vá! Veja. O meu... fio vai parar. Tem um Ganza atrás do meu desvio. Não consigo acertar. Ah tá Né Ganhamos Três eliminações Beleza Beleza Yaaaay Meda lê de bom É, inimator Ah, inimator Ok Corrido Essa player do jogo ali O que? o cara deu um headshot enquanto o cara tava dando uma piruleta o cara tava dando uma piruleta vou ter que sair depois dessa partida de boa não problema a gente vai perder ele de leve aí você pode dormir com raiva o uristin tu é um gundam cara what the fuck o uristin é um gundam o que é isso cara que pode me chamar de otávio o uibo o uibo vagabonde vergonha para os pais meu irmão mandala do bicho que morreu mandala mano assassinaram o bicho lá não vai dar bosta isso não é tudo bem vai dar bosta o que tem aqui a bosta eu devia ter pegado ele com o gancho teria matado ele eu pensei que você tinha uma a bosta o o o o o o Errei. Ele fugiu. Não. Dessa vez. Boa, Laurix. Falando que é. Falando que é. Boa, Laurix. Frangueia. Eita. Valeu. Por real? Porra. Não, Laurix. Eu vou empurrar e é bom. Xixi. Não. Essa porra. Ultimamente pronta. Minha ultima. Proceda a minha. O ganso correndo ali. Vamo morrer. Errei. Tá com o Discord. Pega ali. Morreu. Ai, essa porra desse McB. Não, não. Vem lá e eu vou te encontrar. Eu me encontrei. Frangueia eles. Não. Morre não, moço. Não. Morre não, moço. Não. Tu tá fundido. Eles tão aqui. Ainda. Por que tão aqui ainda esses bostos. Tão aqui ainda esses bostos. É, Teleporter. É, ele me acertou ainda. Que filho da f***. Eles tão com o Teleporter ali atrás. Faz sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Ah, a gente tem que... A gente deve acabar agora. Ele tá com o Teleporter ali. Toda hora. Eu não quero ninguém flanqueando atrás da gente não, velho. Eu não quero ninguém flanqueando atrás da gente não, velho. Vai lá, Orishi. Dá um undiando aqui lá. Vai lá, Orishi. Tem ultimate. Vai assim. O dragão... Ele se tornou o dragão ali, ó. Eu quero... Eu quero curar ele, mas não consigo. Vem cá, moço. Eu conheço as chances que te deram. Ah não. Eu vou morrer. Vamos, mas não. Eles tem Bastion agora? É isso mesmo? Acertou o payload. Vamos lá, Adam. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? É quase tragicamente. Nós estão embaixo ali, velho. Calei, calma aí. Onde está? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Oh boy, what's up? Eles perderam. Boa. Tá, agora eu vou ter que ir lá fazer os meus efforts. De boa. Finalmente você usou essa skin pra alguma coisa. Vai voar? Eita porra. Meu Deus, olha isso. Jesus. Nossa. Meu Deus, mano, é tanto skin. Caraca. O cara é muito skinlado, velho. Meu Deus, eu vou voltar em mim mesmo porque eu sou um cozinho. Vai. Ah, falou aí. Provavelmente vocês vão estar dormindo quando eu voltar. Então eu falo aí pra vocês. Até mais. Falou. Beleza. Falou. Valeu. Poxa, um monte de gay, cara.